Estamos de volta com o Retrospectiva 2017 através da TV Difusora de Pedreiras. Alguma vez você telespectador já ouviu o ditado que relembrar o passado é sofrer duas vezes. Mas aqui na tela da TV Difusora, relembrar o passado é reviver os momentos que marcaram e que foram destaque durante os meses de maio, junho, julho e agosto. O mês de maio começou com um homem sendo preso pela polícia militar em Trisidela do Vale. Ele subiu em cima do telhado e deu muito trabalho para os policiais. De acordo com as informações, ele havia agredido uma mulher. No Parque Henrique Oliveira, uma residência foi arrombada enquanto seus proprietários estavam viajando. Diversos objetos, como duas TVs, joias, ventilador, notebook e outros pertences da família, foram roubados. De acordo com os proprietários, o prejuízo foi em torno de R$ 25 mil. No início de maio, a polícia cumpriu o mandado de prisão e prendeu o jovem Carlos Marques. Carlos era acusado de ter desferido um golpe de faca em um travesti conhecido como Thaís. Não estou dizendo nada não, só que não fui eu, só vou explicar para o delegado. Você estava envolvido na briga no dia da confusão lá? Envolvido não, só, mas eu entrei para separar e todo mundo começou a dizer que fui eu. Entrou para separar e está levando a bronca? É o jeito, só. Fazer o quê? Um supermercado sofreu um arrombamento no bairro do Engênio. O invasor adentrou ao supermercado pelo telhado de uma oficina que fica ao lado do comércio. Algo em torno de R$ 200 foram roubados. Falar em arrombamento, no dia seguinte, uma sorveteria também no bairro do Engênio foi invadida por ladrões. Na madrugada, o ladrão quebrou um basculante e por uma pequena entrada chegou às dependências da sorveteria. De acordo com o proprietário, um aparelho de DVD e um celular foram furtados. Já no bairro Seringal, na mesma madrugada, um supermercado também foi vítima de arrombamento. R$ 300 foram levados dos caixas do supermercado. O suplente de vereador Ricardo Maia foi empossado na Câmara de Trisidela do Vale, no lugar do vereador Paulo Chicote, que se afastou do cargo para resolver problemas de ordem pessoal. A posse de Ricardo Maia contou com a presença de familiares e amigos. Em maio, a Prefeitura de Trisidela do Vale, através da Secretaria de Agricultura, realizou uma grande festa para comemorar o Dia do Trabalhador. No Largo do Meu Bem, dezenas de prêmios foram sorteados para os trabalhadores que marcaram presença. Uma comissão formada por deputados estaduais, vereadores, prefeitos e outros segmentos da sociedade participou de uma audiência pública para discutirem sobre a falta de manutenção na barragem do Rio Flores. Participaram da audiência o prefeito de Trisidela do Vale, Fred Maia, a prefeita de Bernardo do Mearim, Eudina Costa, os deputados Vinícius Louro, Glaubert Cutrim e Eduardo Braide, além dos vereadores de Trisidela do Vale. Uma mulher chamada Samara de Jesus foi violentamente agredida a golpes de pá pelo próprio companheiro no bairro Matadouro. Ela registrou a ocorrência e o agressor foi preso. O projeto Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros realizou uma grande solenidade para comemorar o Dia das Mães. As mães das crianças beneficiadas com o projeto foram presenteadas. Sucesso também foi mais uma edição do Bingão das Mães, realizado pela Prefeitura de Trisidela do Vale para comemorar o Dia das Mães. Uma multidão compareceu para concorrer ao sorteio de dezenas de prêmios valiosos. A senhora Francisca Maria Rosário, moradora do Santo Antônio dos Oliveiras, foi a ganhadora da moto Pop Zero Kilômetro. Um incêndio com prejuízos incalculáveis aconteceu em um depósito de mercadorias na Rua da Independência, no centro de Pedreiras. Centenas de mercadorias foram consumidas pelo fogo. O corpo de bombeiros foi acionado para debelar as chamas, mas pouco conseguiu se aproveitar. O agricultor João Pedro Rosa foi preso pela Força Tática, na região de Marianópolis, portando um revólver calibre .38 com seis munições intactas e uma quantia em dinheiro. Para a polícia, o suspeito contou que veio à cidade sacar um dinheiro e estava armado por medo de assalto. Já em Pacas, o morador foi preso com uma boa quantidade de maconha e uma arma. Na delegacia, ele contou que a droga era para uso medicinal dos moradores da comunidade. O produto que a gente lá em casa, eu afirmo para o senhor, era o produto, mesmo que esteja empacotadinho, mas era o produto para fazer chá. Se quiser examinar, podem chamar as vetas de lá. Pacas não tem usuário de maconha. Tem usuário de maconha. O pessoal lá não fuma maconha. As pessoas lá fazem muita chá. Isso aí o senhor pode examinar. O maconha, o chá que cura. O chá que cura. Eu prometi de falar a verdade. Então eu não posso mentir. O senhor tem implantação? O senhor pega de alguém? Como é que é? Não, não tem implantação no senhor. Não tem implantação no senhor. O senhor pega onde essa maconha? Rapaz, eu já expliquei para o rapaz lá, outro rapaz, né? O senhor explica para mim. Quando eu precisava, o rapaz ia deixar para mim lá, né? Era um... Um fornecedor. Inclusive, eu já expliquei tudo para os policiais. Eu acho que eles já devem ter ido lá também, né? Na Penitenciária Regional de Pedreiras, foi realizada uma campanha de combate à ranceníase, com o objetivo de abordar temas referentes à tuberculose e ranceníase, com palestras informativas para os detentos. A polícia militar apreendeu em uma blitz da MA381, que liga Pedreiras à Joselândia, 20 caixas de cigarro contrabandeados e prendeu o proprietário da mercadoria por contrabando. A primeira-dama de Trisvidela do Vale, Vanessa Maia, juntamente com um grupo de amigas, realizou em maio um grande bazar beneficente. O bazar não tinha fins lucrativos e era exclusivo para doações. Uma grande procissão foi realizada em Pedreiras para encerrar o mês mariano, evento celebrado e comemorado pela Igreja Católica. O que observamos foi a satisfação no olhar dos fiéis em contemplar Maria. É uma festa muito bonita, muito bonita mesmo que eu acho, nossa senhora, muito boa mesmo. Vai acompanhar a procissão até o final? Até o final. Tá gostando? Demais, adorando. Vai vir outras vezes? Todas as vezes que tiver. No início de junho, uma grande carreata marcou o início do festejo de Santo Antônio de Pádua em Trisidela do Vale. A grande carreata que partiu do bairro Aeroporto percorreu as principais ruas de Trisidela e Pedreiras com a participação de milhares de fiéis. No início de junho, aconteceu a reinauguração da 7ª Siretran de Pedreiras, com a participação de várias autoridades da região. Uma nova estrutura no prédio foi oferecida para melhor atender a população. As novas instalações do Viva Proco também foram inauguradas no mesmo dia. Em junho, aconteceu o julgamento de Antônio José Soares da Silva, acusado de, em 2016, ter assassinado a companheira Aidenê Ferreira da Conceição com nove facadas. O acusado foi condenado a 19 anos de prisão por homicídio qualificado. Os jurados reconheceram a materialidade, a autoria qualificadora do feminicídio. Ele foi condenado a homicídio qualificado. Ele tem uma pena que varia de 12 a 30 anos. A pena se afastou do mínimo por conta das circunstâncias, pelo modo que ele escolheu para executar, pela quantidade de golpes, pelas áreas atingidas. Então, ela não ficou em 12 anos, ficou em 19. Mas também ela não podia se aproximar dos 30 anos, na medida em que ele era tecnicamente primário, tinha um passado imaculado, nunca tinha sido preso. Então, cabe ao juiz dosar essa pena de acordo com as circunstâncias do processo. Uma matéria que chamou atenção em 2017 foi a do policial Josafá, que ficou conhecido por pregar a palavra de Deus para usuários de drogas nas ruas de Pedreiras. Ao receber um chamado para uma ocorrência, o subtenente Josafá, em vez de uma arma, usou a Bíblia para pregar a palavra. Uma missa em ação de graças foi celebrada para comemorar a promoção do Major Honório como Coronel da Polícia Militar. O Coronel Honório comandou por alguns anos o policiamento em Pedreiras e aqui resolveu celebrar a missa para agradecer a sua promoção e o apoio que recebeu de todos. Um elemento conhecido por Maninho, já bastante conhecido da polícia, foi preso por policiais em Lima Campos. Com ele, a polícia encontrou drogas, documentos e cartões de banco de outras pessoas. Contra ele também pesa uma acusação por estupro. Um encontro com o objetivo de articular o sistema estadual de segurança do Maranhão aconteceu em Pedreiras. O encontro contou com a presença de prefeitos, delegados, comando-geral da polícia em Pedreiras e do secretário de Segurança Pública do Estado, Jefferson Portela. A festa de Corpus Christi em Pedreiras foi organizada pelo Santuário de São Benedito para que cada fiel pudesse se sentir à vontade no fortalecimento de sua fé. A tradição de enfeitar as ruas alusivas à festa chamava a atenção de quem passava pelo local. Outra tradição da festa foi a grande procissão pelas vias públicas da cidade. O Arraial 2017 em Trisidela do Vale foi um verdadeiro sucesso. Danças culturais, bandas locais e o forró sacode animaram a última noite do Arraial Santo Antônio do Vale, promovido pela Secretaria de Cultura do município. O jovem Edmar Luna foi morto a facadas na região da Vila das Palmeiras na manhã do dia 19 de junho. Ninguém sabe de fato o que aconteceu. A única informação é que a vítima saiu batendo nas portas da casas pedindo ajuda antes de morrer. O suspeito do assassinato foi preso no dia seguinte. Você conhecia a vítima? Alguma vez você já conversou com ele? Já tinham visto alguma vez? Nesse momento você está aqui na delegacia, já prestou os depoimentos? Não quer dizer nada, né? Em junho aconteceu o grande encontro da AME, Associação de Mães dos Especiais, que levaram seus filhos para um dia de lazer, garantindo assim momentos de alegria para todos que estavam compartilhando aquele momento. Um jovem conhecido como Gabriel foi preso por policiais em Lima Campos, acusado de ter furtado um bar pela terceira vez naquela cidade. A prisão aconteceu através de uma denúncia anônima e na casa do suspeito, a polícia encontrou um facão e uma garruncha, a arma de fabricação caseira. O maior campeonato de futsal da região teve início em junho, em Trisidela do Vale. A Copa Frei Raimundo Vale reunia centenas de torcedores todas as noites. O evento esportivo é organizado pela Pastoral Familiar. Muitas homenagens no 19º Batalhão da Polícia Militar marcaram a última despedida dos amigos do policial militar Cabo Souza. Cabo Souza morreu vítima de acidente de carro. O policial voltava da festa de aniversário de Esperantinópolis, retornando para Lago da Pedra, onde trabalhava, quando seu carro capotou. Cabo Souza recebeu todas as homenagens em Pedreiras, antes de seguir para Teresina, onde foi sepultado. O Souza era um profissional de conduta libada, de conceito sólido, como cidadão. Trabalhador, amigo, nas horas precisas. E não é porque ele está aí no caixão, não é porque ele faleceu, que a gente está falando essas coisas. Quem conhece o Souza? Na verdade, todo mundo sabe quem é que é na polícia. E ele era diferente. Ele fazia sempre o diferente no dia a dia. Uma tragédia marcou o fim do mês de junho. O senhor José Lopes, de 58 anos de idade, morreu carbonizado após o incêndio na sua casa, na rua São Rafael, em Trisidela do Vale. O homem estava sozinho na casa e, de acordo com o corpo de bombeiros, o incêndio pode ter sido causado por um curto circuito. Fui me sentando, sentei na cama, aí eu sentei aquela pipocadeira. Aí, quando eu saí aqui, abri a janela aqui, aí foi o fogão saindo aqui, fora aqui. Algum vizinho chamou ele lá no portão? Estava tudo gritando aí, querendo arrebentar o portão e tudo fechado. Aí, quando eu abri aqui, que saí para fora, aí todo mundo, com o pessoal jogando água, gritando para chamar o corpo de bombeiro. Aí, o vizinho já tinha corrido para lá, mas o fogo estava muito alto, aí todo mundo, com o balde para arriba e para baixo, gritando aí, de chamarra ele. E ele nada sem ele falar, porque ele também era doente, coitado, já. Já era debilitado, né? A saúde já era frágil. Já era frágil, já, aí. O mês de junho foi encerrado com a tradicional procissão fluvial de São Pedro. As águas do rio Mearim embalaram as canoas que transportavam fiéis autoridades e as imagens de São Pedro e Nossa Senhora Aparecida. Essas imagens feitas sobre a ponte mostram o quanto a procissão de São Pedro emocionou as pessoas presentes ao local. No início de julho, nossa reportagem recebeu imagens e denúncias de moradores do bairro Aeroporto sobre o grande desperdício de água tratada que estava acontecendo no bairro. Era água jogada fora nas ruas e nas torneiras, nada do líquido precioso. Na época, a gerência da CAEMA não se manifestou sobre o assunto. Em julho, foi realizada a grande campanha Mulher para ser Respeitada, uma campanha voltada para a violência contra a mulher. Várias ações para as mulheres foram desenvolvidas. A doutora Larissa Tupinambá, juíza da Terceira Vara, falou sobre o objetivo da campanha. O objetivo é trazer a sociedade para esse combate, para essa luta, porque sem engajamento dos poderes públicos e da comunidade, a gente não vai conseguir uma resposta eficiente. Na Penitenciária Regional de Pedreiras, foi inaugurado o Salão de Beleza para as Detentas da Unidade. Esse trabalho também fez parte da Semana de Valorização da Mulher, com a campanha Mulher para ser Respeitada. Professores da Rede Pública de Ensino em Trisidela do Vale realizaram uma paralisação reivindicando o reajuste do Fundeb, que foi tirado pelo governo federal, dificultando a folha de pagamento dos profissionais da educação. O estado do Maranhão foi o mais penalizado com essa decisão do governo. Aconteceu em julho o 35º encontro de esposas de pastores e dirigentes da Igreja Assembleia de Deus. Foram três dias de encontro que reuniu esposas de pastores dos mais variados lugares do Maranhão. Um carro pegou fogo nas proximidades da Sétima Siretran, em Pedreiras. Um curto circuito no painel do carro pode ter gerado um incêndio. O proprietário estava no Siretran para fazer uma vistoria do veículo, quando, de repente, foi surpreendido com o carro pegando fogo. Francisco Souza foi preso em julho deste ano, acusado de matar a companheira Silvana Lima Souza, de 27 anos, em março de 2016, em Trisidela do Vale. Na época, Silvana foi executada com quatro tiros. As investigações de policiais civis da cidade de Bacabal levaram até o paradeiro de Francisco. No dia seguinte, o autor do assassinato foi transferido para Pedreiras, onde responderia pelo seu crime. Estou surpreso com a chegada da polícia? Não, eu sabia que um dia... A casa poderia cair, né? É, cair. E a arma que você matou ela? Não tenho arma, não. Não, né? Não tem arma de fogo, não? Não, tenho arma não. Você morava lá próximo da delegacia, né? Não, não morava lá perto da delegacia, não. Não, nem lá eu morava. Uma discussão? Morava em São Luís. São Luís, né? É. Aí em São Luís, você foi para a atriz dela, conheceu ela? Foi. E como você conheceu ela? Hã? Como você chegou a conhecer ela? Eu morava lá e ela morava também. Passaram nove anos juntos? Não. Você é arrependido de ter tirado a vida da sua esposa, que é mãe do seu filho? Arrependido, demais. Sabe que é um crime de feminicídio que nem mesmo os detentos respeitam, né? É. Está muito arrependido, né? O delegado Márcio Mendes falou como se deu a prisão de Francisco. É, ele falou para a gente muito pouco, ele é muito reservado, acho que não sei se arrependido ou planejando o que dizer aqui para a gente, mas ele apenas confirmou que isso, que tinha cometido o homicídio, mas não entrou em detalhes. Agora, a gente vai ouvi-lo formalmente, para fazer a comunicação da prisão, e aí é que realmente a gente vai saber a versão dele desse detalhe do que aconteceu. O Procur Maranhão realizou em Pedreiras a Operação Batismo, uma fiscalização aos postos de gasolina em Pedreiras e Trisidela, para verificar qualquer irregularidade nestes estabelecimentos. O objetivo da operação era atingir postos de combustíveis em todo o Maranhão. De acordo com o presidente do PROCON no Maranhão, Duarte Júnior, nenhuma irregularidade foi encontrada nos postos da cidade. Aconteceu no povoado Gavião a 14ª edição da Noite Cultural, um evento tradicional no povoado. Danças e outras atrações culturais animaram a festa, que teve o apoio da Secretaria de Cultura de Trisidela do Vale. Um caso inusitado. Um morador teve sua moto tomada de assalto. No dia seguinte, um pescador encontrou a moto nas águas do rio Mearim. A moto pop foi devolvida ao seu proprietário. 27 de julho foi comemorado o Dia Nacional da Mulher Negra e Latino-Americana. No Palácio Municipal foi realizado um encontro para discutir a importância da mulher negra na sociedade. Um curso de turbante foi oferecido para as participantes. Em julho foi realizado ainda, na vizinha cidade de Bernardo do Mearim, o Festival de Verão, com desfiles de moda e apresentação de grandes bandas. A Miss Maranhão e a Miss Brasil participaram do evento, que foi um verdadeiro sucesso. Agosto começou com uma triste notícia para o povo da região de Pedreiras. O fechamento da Farmácia Popular do Brasil. Criada em 2004, a Farmácia Popular, com o seu fechamento, pôs fim ao atendimento de medicamentos gratuitos ou com até 90% de desconto para a população. Duas pessoas foram presas em Capinzal do Norte e transferidas para a Delegacia Regional de Pedreiras por estarem traficando drogas naquela cidade. Os acusados alegaram que são usuários e não traficantes. Rapaz, é o seguinte, tu me ajeitava menos de 20 para me chegar até incerto dos meus, eu tinha ajeitado uma paradinha de fumo aqui. Fala, pô, me ajeita aí que eu vou arrumar os 20 contos. Aí eu peguei, deu o prato de comida e os 20 reais para ele. Aí quando deu de noite mesmo, ele me deu esse fumo. Aí quando amanheceu o dia, ele já tinha ido embora. Aí quando deu de tarde, a polícia chegou ontem lá em casa. Eu estou aqui hoje, mas o todo mundo está arrependido que eu estou falando dos meus filhos. Não importa. Gente, ontem, eu estou aí, eu estou arrebentado. Você já imaginou passar por uma situação dessa na frente da sua família? Isso é triste, mas aconteceu, mas não quero que isso se repita outra vez, não. Culpa do caminho das drogas. Verdade. O senhor Antônio Amaro Nilson compareceu em agosto na delegacia regional para denunciar que sua moto foi tomada de assalto. A moto estava na posse do seu gerro, que foi abordado por dois elementos armados. O deputado federal Everton Rocha esteve no mês de agosto em Pedreiras participando na cidade do lançamento da sua candidatura ao Senado. O encontro contou com a presença de deputados estaduais e federais, vereadores de várias cidades e mais de 40 prefeitos do Maranhão. Gostaria de pedir para vocês, de dizer para vocês que a gente está dialogando, conversando com as pessoas, com as lideranças, com a classe política, com a cidade, com os movimentos sociais, com a igreja, com todos. Nós estamos discutindo movimentos, projetos estruturantes para que a gente possa construir uma pré-candidatura diferente. Eu, como deputado federal, tenho marcado meu mandato, não só como líder da bancada do PDT em Brasília, com posições claras que a sociedade sabe que nós temos tomado a favor do trabalhador, mas como também tenho marcado dialogando com as pessoas. E aqui é o que a gente tem feito. Alunos do Colégio Olindina Freire realizaram uma manifestação pacífica pelas ruas da cidade. Com o grito de queremos a nossa escola, eles reivindicavam a reabertura do colégio, que passava por reformas por parte do governo do Estado. No Dia Mundial do Pedestre, o DMTU e a Sétima Siretran realizaram uma blitz educativa na cidade. O objetivo era educar o próprio pedestre. Uma grande movimentação educativa foi feita por órgãos ligados ao trânsito. Em algum momento você vai andar a pé, você não vai estar sempre no carro, numa motocicleta. Então a gente aproveitou essa faixa da vida Rio Branco, que é um local de grande movimento, e que se observa que não tem esse respeito com a faixa de pedestre. Ao mesmo tempo, quando o pedestre pensa que é só chegar na faixa e atravessar. Então estamos aqui educando que o pedestre tem que parar na faixa, olhar para um lado, olhar para o outro, sinalizar ao motorista que ele vai ultrapassar. Porque caso contrário, pode gerar até acidentes. Que ele vai entrar de uma vez, o condutor para de uma vez e vem alguém atrás e vai se chocar contra ele. Aconteceu em agosto, na sala do júri no Fórum da Comarca de Pedreiras, o julgamento de Caio Leandro Rodrigues da Silva, acusado de ter matado Paulo Roberto Lopes, na madrugada do dia 27 de fevereiro, nas proximidades do anfiteatro do Jacinto. O júri foi presidido pelo doutor Marco Adriano, juiz da primeira vara. Caio Leandro foi condenado a 17 anos de prisão. Jorge, eu tenho sofrido. Eu vou te dizer a verdade, meu sentimento não está bem. Porque meu filho está enterrado. Daqui, se ele tiver um bom comportamento, daqui um dia ele vai sair. Aí como é que fica a minha situação? Toda hora, todo momento, eu me lembro. Ele passava aqui, ele me olhava. Toda hora eu me lembro do meu filho, do comer, do deitar. Ele se ajoelhar, me dava a bênção. Qual o sentimento da família nesse momento? O sentimento nesse momento é de muita dor. Doa, dor, saudade. Dor que não passa. E revoltante esse sentimento. Eu olho para ele com tanto ódio, porque ele acabou com a nossa família. Acabou com a minha mãe, com as nossas vidas. Ele acabou, porque só era nós três. Eu, ele e a minha irmã, que fomos criar desde pequenos juntos. Aí ele foi e tirou uma peça da nossa família. Igualmente um quebra-cabeça que está faltando uma peça. Com o tema Garantia e Direitos no Fortalecimento dos SUAS, em Trisidela do Vale aconteceu a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. A solenidade contou com a participação de vários segmentos da sociedade, além de convidados, como o prefeito Fred Maia e secretários municipais. Em agosto, aconteceu a troca de comando da companhia de polícia na cidade de Lima Campos. O subtenente Henrique, que por muito tempo comandou a polícia no município, foi substituído pelo sargento Edivaldo. Um jovem morador de poção de pedras foi preso após uma tentativa frustrada de assalto a um posto de combustíveis em Trisidela do Vale. O Alisson Alves Lima estava abastecendo sua moto quando anunciou o assalto. Ele pilotava uma moto bróis e tinha um canivete por baixo da camisa. Como foi que você chegou lá no posto de gasolina? O que foi que você disse lá? Essa brincadeira, pô. Não tinha feito isso não. O pessoal ficou muito assustado lá? Ficou. Mas aí fez uma brincadeira, né? Bem que você conheceu o pessoal. Foi. Eu até pedi desculpa. O que eu posso fazer? Eu vim gravar pé grande, aí deixei minha mãe lá e aí vim dar uma volta aqui. O colégio Monsenhor Gerson em Trisidela do Vale foi alvo de vândalos que arrombaram a escola. Entraram, quebraram o forro e fizeram uma verdadeira arruaça. De acordo com a diretora, os próprios alunos depredaram a escola que foi reformada em 2015. A ossada do senhor Cícero de Jesus, conhecido por Tim, foi encontrada nas matas da Santa Edivirgem. Mais de um ano após o seu desaparecimento. Em 20 de junho de 2016, seu Cícero saiu para caçar e não mais retornou. A suspeita é de que seu Cícero possa ter sofrido um AVC, já que ele era hipertenso e fazia uso de medicamentos. A família reconheceu o corpo através das roupas e das sandálias. A Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou a campanha Quebrando o Silêncio para chamar a atenção sobre a violência contra a mulher. Policiais da SEIC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais, estiveram em Pedreiras proporcionando um treinamento para delegados e policiais civis da Regional de Pedreiras. Um curso com o objetivo de capacitar melhor os policiais. Aconteceu em agosto a Semana do Encarcerado na Penitenciária Regional de Pedreiras. Várias atividades foram realizadas no presídio durante os três dias. Bem, o objetivo da Semana do Encarcerado, desse ano, é trazer a sociedade para dentro do presídio, para conhecer o trabalho que é desenvolvido, as atividades e tudo o que é feito aqui dentro do presídio. Em agosto, aconteceu o julgamento de Fagner Alves Bezerra, acusado de matar a golpes de faca, a ex-companheira Patrícia Souza Almeida, em setembro do ano passado, em frente a arroz e café, quando a vítima chegava para trabalhar. Esse foi mais um caso de feminicídio ocorrido em Pedreiras. Fagner foi condenado a 21 anos de prisão. Como você pôde acompanhar na retrospectiva 2017, em relação aos meses de maio, junho, julho e agosto, a nossa equipe esteve engajada para levar a informação com a veracidade dos fatos da maneira em que acontece. E a seguir, após o intervalo comercial, nós iremos acompanhar os últimos quatro meses, que fizeram parte também do ano de 2017. Legenda Adriana Zanotto